Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mária Silva, dicas e receitas, chegando para mais um vídeo. Olha, tá acabando de passar um avião aqui e nesse exato momento tá ventando muito, mas ventando de sacudir as telhas no terraço, de sacudir assim a janela. Então se vocês escutam um barulhinho, além desse cachorro chato da vizinha, ignorem, tá? Porque nesse exato momento tá ventando muito, muito forte. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas poucas comprinhas pra incentivar a mulher a se cuidar. Eu já falei pra vocês, hein? Não se cuida se não quiser, porque tem produto, ó, de um custo-benefício muito baixo, Tem marcas boas de qualidade que eu sempre venho aqui mostrar pra vocês, pra vocês cuidar do rosto de vocês, cuidar da pele, do corpo, de tudo. Bijuteria de todos os preços, não importa. Batom de vários preços, tudo, tudo, tudo. Então, eu estou aqui pra mais um vídeo pra incentivar a beleza da mulher. É... Não existe mulher feia. Existe a mulher que não gosta de se cuidar. É diferente. Ignora a minha unha. Não, não ignore não. Olha mesmo. Porque eu tô com esse esmalte aqui, olha. Com azul, com glitter, um com clarinho, um com glitter por cima. E como eu comprei esmalte novos, eu passei aqui pra ver a bagaceira como é que ia ficar, porque eu quero fazer a unha, então eu tô testando. Então, tá assim, tá? Ó, a minha unha. Então, eu vou começar com esmalte. Olha, eu comprei esse esmalte aqui, dessa marca, que eu já tenho essa marca aqui, e eu gostei muito que repeti. Comprei esse aqui, é dessa marca Fusion. Olha, eu comprei essa cor aqui, que é essa aqui, ó. Vai ficar bonito quando tiver na unha, só ele, porque aqui por baixo tem esse outro com glitter. Não fica tão direitinho, né? Então, tem essa cor aqui, muito bonitinha. Pegaram. Tem essa cor aqui, tudo da mesma marca, que é esse tom aqui, ó. Ó, que bonitinho, bem de pertinho. Pega essa, Janaína. A Janaína, eu fiz um vídeo semana passada assim, tete a tete com vocês, pra falar de mulher pra mulher. A Janaína gostou. Ela falou, Mara, faz mais vídeo assim, você é bem de pertinho. Aí, eu passando na loja, vi esse produtinho pra gravar vídeo, e ele tá aqui. Tanto pra gravar com celular pro YouTube, e outra plataforma vizinha, ele em pé, fazer short, né? Então, essas duas cores bem pertinho. Deixa aí nos comentários qual a cor que você gostou. E eu comprei esse daqui, eu quero fazer a unha do pé, quero passar esse. Olha, já tem um tempo que eu não uso uma cor dessa de esmalte nas unhas. Também na mesma pegada da mesma marca. Ó, pra vocês poderem visualizar em casa direitinho. E, essa outra marca aqui, olha, diferente também, ó. Tinha um outro lá também, mais diferente. Inverti nessa daqui. Então, foram quatro esmaltes dessa marca aqui, ó. Pra vocês poderem conhecer essas cores aqui, né? Bonitinha, muito bonitinha. Pra fazer a unha. Lembrando que eu tenho unha portiça. A hora que der pra eu colocar, eu vou colocar. Vou fazer vídeo pra vocês verem como é fácil colocar uma unha portiça. E também vou trazer dicas pra vocês hidratar a cortícula. Fortalecer as unhas, porque quando a gente coloca unha portiça, por mais que seja bonito, linda, quando você tira, é uma agressão nas unhas. Então, a gente tem o quê? Que fortalecer as unhas e hidratar as cutículas. Por quê? Porque eu não tiro muito a cutícula. Eu pego a espátula com a Glória Vitória e Ivone Alberto. A cutícula bem hidratada, ela fica, né? Ela entra mais. E dá pra na hora que colocar a unha portiça ficar bem encaixadinha assim. E sempre que você vai fazendo isso aqui, olha, que você vai pegando a ponta da espátula, ela fica como se você tivesse passado o alicate, né? Quem quer tirar a cutícula, tira. Quem não quer, basta fazer isso. E essa diquinha que eu vou passar pra vocês, vai ser muito bom pra hidratar a cutícula, unha e serve também pra passar na pele, hidratar também. E outros olhinhos corporais também. Dá pra fazer essa mesma dica de que eu tô falando pras unhas. Abafa o caso. Outro produtinho que é novo aqui, o produto, né? Mas a marca já é conhecida, é da Hashtag Superpoderes. Eu comprei essa máscara facial, né? Iluminadora de rosa mosqueta. Todos os produtinhos, eu sempre falo pra vocês que o produto de rosa mosqueta é maravilhoso pra pele. É aquele produto que cuida das rugas, da linha de expressão. Se tiver uma espinha cicatriza, se tiver mancha na pele, vermelhidão, vai cuidando e vai passando e vai cuidando da sua pele. Esse produtinho de rosa mosqueta é uma máscara facial iluminadora com rosa mosqueta, colágeno e aloe vera. É, é um produtinho com óleo de rosa mosqueta pra ajudar a sua pele, afirmar a sua pele, hidratar a sua pele. Vocês que não sabem, aqui vem um cronograma facial ensinando vocês como fazer hidratação da sua pele. Cada dia da semana vocês usam um produtinho igual faço aqui. Acabei de passar um produto agora e vim aqui, né? Né? Aqueles produtos que eu já mostrei pra vocês que tem vários aqui em casa? Vários? Então, eu vou passando, vou revezando, à noite eu passo outro e assim vai. Então, essa máscara aqui é um produto que não tem nenhuma origem animal aqui, não tem nada. Então, não vai fazer mal pra sua pele. Ela vem nessa embalagemzinha aqui, porque é de rosa mosqueta essa embalagem. Outro, de outra, de outro tipo, de pepino, alguma coisa assim, a cor é diferente. Olha como é que é essa máscara. Parece, parece um creminho, é um creminho. Olha só, vou botar um pouquinho aqui pra vocês verem. Bem de pertinho, olha. Janaína, olha como é que ele é, ó. Bem emoliente, tem um cheirinho muito, muito agradável. Olha aqui, ó. Uma tampinha super fácil. Olha, vou colocar aqui, ó. Espalha muito rápido. E tem a proteção do óleo de rosa mosqueta, tá? Pra melhor hidratar, olha. Some na pele de vocês, olha. Tá vendo? Some. Não vai ter desculpa de não hidratar a sua pele, de não ficar com a pele firme e juvenescida. Rejuvenescida fazendo o seu... Né? As suas que quer da manhã e da noite, tá? Ó, não é um produto que fica colando no seu rosto. Pode esticar também, se assim desejar, aqui para o pescoço, pra fazer a sua skin care. Então, tá aqui, esse produto aqui, ó. De rosa mosqueta. Máscara facial iluminadora, né? Da hashtag superpoderes. Estão gostando? Então, já vai deixando aquele like nesse vídeo. Que venho compartilhar com vocês marcas boas, de qualidade, sem ser muito caro. Pega essa, meninas. Qual é a outra coisa? Que eu não fico sem. Não fico sem o meu cero facial. E tem vários tipos de cero facial. Vitamina C, com colágeno, ácido alurônico. Olha, muito. Eu tenho muito. Eu já fiz resenha dos meus ceros pra vocês. Tem ceros que já acabou. Que eu gosto sempre de mostrar a embalagem que eu usei tudinho pra vocês verem. Então, esse aqui é da Tigreza. Tigreza. Aqui é um colágeno, um cero com colágeno firmador pra pele. Principalmente pra pele madura. Né? Já tá bem explicadinho que vocês têm que cuidar da pele a partir dos 24, 25 anos. Eu já cuidaria mais cedo. Né? Mas, ó. Quanto mais cedo vocês cuidar da sua pele, melhor vocês vão ter a pele firme, ó. Esse produtinho nutre a sua pele e dá firmeza na sua pele. Tá? Então, já tá aqui mais um produtinho, porque eu gosto de passar de manhã e à noite. Olha, vem nessa embalagem escura pra melhor proteger o produto. Melhor proteger o produto. Então, quando eu trago aqui esse cero no vidro escuro, porque o produto fica muito, muito mais tempo conservado aqui. E o rostinho agradece. Né? É só ficar reclamando. Ah, é assim, não se cuida. Não se cuida. Olha, a mulher não se cuida porque não quer. Eu trago aqui vários produtos com preço muito bom. Trago uns mais carinhos. Trago, mas trago outras opções que também vocês podem comprar. Porque eu compro. Eu compro. Porque ninguém tá nadando em morning. Correto? Então, ó. Muito maravilhosa essa marca. Tigrezo. Tigrezo. E o que que eu comprei pra mim que eu não fico sem? Ó, ó, ó. Ó meus olhos. Não fico sem um lápis de olho. Vamos combinar. E eu comprei outro lápis da Playboy. É esse lápis. É dermatologicamente testado. Ele não fica irritando os meus olhos. Ele não deixa ficar, sabe? Lacrimejando. É da Playboy. Puxa a tampa. Puxa a tampa. Aperta e a pontinha vai. E você vai passando na linha d'água. Embaixo também. Pode passar um pincelzinho pra melhor espalhar o produto. Ignora esse avião que tão a passa a passa de avião aqui. Só vendo. Olha a Cátia. A Cátia tá aborrecida. Que de manhã eu não mostrei ela pra vocês. Fica assim não, Cátia. A Cátia é fogo, ó. Tá aqui. E tá ela aqui também, ó. Ela não me deixa, né? Então mais um lapinho que eu amo esse lápis. Olha. Não fico sem. Acabou. Eu compro outro. Tá aqui. Esse outro aqui é pra fazer o famoso bocão. Que às vezes as pessoas falam. Mara, faz o bocão. Então é mais uma dica. Esse lápis aqui, olha. Olha a cor dele, ó. Mas vocês podem pegar o lápis marrom. Também dá. Pra vocês virem contornando aqui, ó. Os lábios. Pra fazer o famoso. Pega essa, Juju. Pega essa, Dário. Alexandre. E todos os maretes e as maretes aqui do canal. Tá? Então mais um lapinho pra contornar aqui. E uma dessas dicas pra vocês. Gostaram do meu batom? Lindo, né? Maravilhoso. Eu amo batom. Então eu tenho várias coisas de batom. E sempre que eu tenho novidade. Que eu vejo. Que eu ganho. Eu trago aqui pra vocês verem. Ai. Trago aqui pra vocês. Que eu comprei. Olha. Esse é meu. Que o outro. Era da Ana. Que eu mostrei pra vocês. Eu não comprei pra mim. Que eu falei. Ah, depois eu vejo. Eu tava com pressa. Aí, ontem, quando eu fui ao médico. Eu falei. Pera aí, Ana. Você não vai ficar a mim. Sabe que a Ana ficava. Falei. Pode deixar. Foi. Comprei o meu. Tá aqui, ó. Hashtag. Ó. Tá um vento. Já falei. Isso tá um pé de vento. Olha o cutuque no cutuque da estelha lá do terraço. Tá vendo, né? Tá fazendo de braço. Olha os lábios da mulher. Gente. Quem essa mulher tá aprendendo essas coisas? Só quer ficar trabalhada no brilho labial. Pega essa, Sandrinha. Mas não. Não pega não. Não pega não, Sandrinha. Só quer ficar trabalhada no gloss. Detox. O brilho labial. Você ensina aí e pronto, né? Você ensina e depois você tem que... Hum. Aí ela ficou. Mara, quer? Eu falei. Não, não quero. Porque eu vou encaixar e vou comprar o meu. Pois o meu tá aqui. Cadê o seu, peregrina? Pega lá pra dizer que eu tô mostrando o mesmo gloss. Não, não é o que eu mostrei naquele vídeo. Esse é meu. Olha a cor. Cor linda, maravilhosa. Esse é meu. Olha. É o meu. Aqui. Vira essa cara de pau pra cá. Olha só. Quem que ela lembra? Não lembra a dona Rúbia? A dona Rúbia, pega essa. Se o Tonho te ver, dona Rúbia vai te pegar. Ai, que gostei. Não. Dona Rúbia aqui na plataforma. Tá ficando fácil. Dona Rúbia. Vou te mostrar a dona Rúbia no vídeo. Beijo, dona Rúbia. A Rubiette. Não tá aparecendo? Né? Aprender de dona Rúbia. Ela tá se cuidando. Aí, olha. Eu comprei o meu agora. Tira daí, olha. Olha. Comprei o meu. Ele é detox. Olha. Detox. Né? Agora, ela só quer ficar com esse base assim. Ó. Ó. Não é óleo de peroba, não. É esse detox aqui, ó. Ó. Fica linda. Olha aqui, ó. Olha só. Comprei também. Tá se sentindo. Né? Tá se sentindo, né? É de tempo poderoso. O Itinerista daqui de Duque de Caxias. Tá vendo? Espero que vocês gostem. Que eu vim compartilhar essas comprinhas com vocês. São marcas boas, de qualidade. Gastando muito, muito pouco. Bem de pertinho, assim. Pra vocês verem o meu batom. Um, um, pra vocês verem as cores dos esmaltes. Para vocês verem aqui, olha, o meu novo cero. Tá? Olha. Meu novo cero. Que acaba um, a gente providencia outro. E esse produtinho aqui, né? Que eu comprei, né? Que a Ana também já comprou o dela. Porque ela vai pegando a minha dica, que ela não é boba nem nada. Pra passar, né, Ana? Então, deixa seu like, deixa um comentário nesse vídeo. Tá? Beijo pra todos vocês, né, Ana? E até o próximo vídeo, ó. Tchau! Ficuidei! Tá vendo? Tô mandando vocês se cuidar. Tá vendo? Olha. Então, é isso que eu vim compartilhar com vocês. Essas comprinhas desses esmaltes. Eu quero tirar esses esmaltes aqui. E passar outro. Tá? Em breve eu vou colocar a unha portícia de novo. Né? Eu tô fortalecendo as minhas unhas. Até o próximo vídeo. Beijo pra todas vocês, Marete. Tchau! Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, assim. Mara, assim, de pertinho. Nesse novo negocinho aqui, ó. Pra gravar vídeo, assim, de pertinho. Falando tete a tete, assim, com vocês. A Uitino tá ali, ó. Tá ali, ó. Ó. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.